Alguns gurus dizem que a maioria das empresas não morrem de fome, mas de indigestão. O livro A Mentalidade do Fundador, de Chris Zook e James Allen, trata de um fenômeno curioso e esclarecedor, o paradoxo do crescimento. O crescimento traz complexidade e a complexidade mata o crescimento. Para eles, toda empresa sofre problemas internos ao crescer, estando suscetível a três crises diferentes ao longo da vida. A solução para reverter e até evitar essas crises está na mentalidade do fundador, um conjunto de características capazes de aliar grande escala e inovação contínua, algo quase impossível nos dias de hoje. O primeiro aspecto dessa mentalidade é a missão insurgente. Fundadores de grandes empresas sempre comparam a fase inicial de uma startup a uma guerra declarada, em nome de clientes mal atendidos. Essa ousadia faz com que a organização enfatize constantemente seus diferenciais e tenha ambições cada vez maiores. A insurgência ajuda a criar novos mercados, norteando as ações dos envolvidos internos e externos. Uma organização sem uma missão insurgente perde completamente seus propósitos, o que se reflete em ações sem sentido. O segundo aspecto é a obsessão com a linha de frente. A maioria dos fundadores foi também o primeiro vendedor da empresa e às vezes até o criador do produto. Empresas com essa obsessão defendem o consumidor a todo custo e valorizam os funcionários que lidam diretamente com o cliente. Também concentram suas atividades na experimentação incessante, pois nada melhor que o feedback do comprador para nortear as decisões estratégicas de uma empresa. Companhias de grande porte com essa característica conseguem uma grande diferenciação em relação aos concorrentes. O último aspecto da mentalidade do fundador é a cabeça de dono. Quando uma organização dá autonomia aos funcionários, criam um senso de liderança valiosíssimo, mas comprometidos com o resultado pensam como se fossem donos do negócio. Essa mentalidade pode ser percebida em empresas com grande foco nos custos, aversão à burocracia e cultura voltada para a ação, e não só planejamento. Agora vamos estudar mais a fundo cada uma das três crises. A primeira delas é o overload, overload, também conhecida como sobrecarga. Ocorre quando uma empresa, antes em chuta e veloz, começa a inchar, adotando sistemas e processos complexos demais. Ao invés de se tornar uma insurgente com escala, acaba virando o que o livro chama de incumbente estável. Os primeiros sinais da sobrecarga são detalhes esquecidos, gargalas nos departamentos, sistemas complicados, talentos estressados. Por fim, essa crise acaba afetando também um lado de fora, com clientes frustrados e dificuldades financeiras. Tudo isso porque a missão passou a ser lidar com a complexidade criada, ao invés de satisfazer os clientes. As forças que impedem uma insurgente de se tornar insurgente com escala são chamados de ventos contrários. A sobrecarga é causada por quatro ventos distintos. O primeiro deles é o fato do fundador não poder ser duplicado. Como é apenas um, não consegue dar conta do recado. A empresa cresceu, mas ele não solta as rédeas, se tornando um gargalo ao crescimento. Outro vento contrário é o afastamento da linha de frente, distanciando o negócio dos clientes. O terceiro vento é o fim da prestação de contas, fazendo os indicadores se perderem em meio à burocracia. E por último, o fato da receita crescer mais rápido que o talento, o que coloca burocratas no comando, gerando um exército de pessoas sem comprometimento e cada vez mais distante da missão original da empresa. Para conter a sobrecarga, é preciso fazer três coisas. A primeira é uma forte campanha para reforçar a missão insurgente da empresa, deixando bem claro que todos têm liberdade para agir por conta própria, a fim de retornar às origens, quando o foco era o cliente e a inovação constante. A segunda medida é cultivar a obsessão com a linha de frente, dando voz e valorizando o pessoal que lida com o cliente e premiando comprometimento e iniciativa individuais. Muitas organizações valorizam mais dos departamentos da retaguarda, criando verdadeiras panelas onde reina a politicagem e o sucesso só é medido internamente. A terceira solução é exigir que todos pensem como dono. Empresas assim focam no longo prazo, valorizam a agilidade e fazem todos se sentir responsáveis pelos resultados. Isso gera uma equipe aprecia a meritocracia e cuida do orçamento como se fosse seu. A segunda crise previsível é a estagnação. Ocorre quando a burocracia cresce tanto que começa a causar uma desaceleração no crescimento. É uma fase desnorteante, pois a complexidade criada torna difícil saber a verdadeira causa do problema, e as medidas que funcionavam antes já não surtem mais efeito. Geralmente chega de forma repentina e sua causa é interna e não externa. Existem algumas forças que causam a estagnação, conhecidas como ventos que derrubam. O primeiro vento é o círculo vicioso da complexidade, que destrói silenciosamente o crescimento e suga a energia de todos. O segundo é conhecido como a maldição da matriz. Em empresas burocráticas, os interesses dos departamentos ficam acima da missão, criando um lugar onde reina a politicagem e o tempo é tomado por reuniões inúteis, PPTs e planilhas complexas e sem sentido. O terceiro vento é a fragmentação da experiência do cliente. Em organizações assim, ninguém é verdadeiramente responsável pelo consumidor final. Nenhuma pessoa está interessada no todo, logo o atendimento é péssimo. O último vento que derruba é a morte da missão nobre. Sem um propósito definido e afogados na burocracia, os colaboradores não têm nenhum incentivo para serem proativos e simplesmente observam o navio afundar. Para reverter a crise da estagnação, é necessário reacender a insurgência, cortando custos, burocracias e simplificando a linha de produtos. Também é importante redescobrir a insurgência do passado, incutindo na mente de todos a missão. Outra medida é renovar a obsessão pela linha de frente, concentrando esforços no pessoal querida diretamente com o cliente. E por fim, outra solução é recriar em todos a cabeça de dono, para que o time se sinta diretamente responsável pelos resultados. A última das três crises é também a mais séria de todas. Conhecida como queda livre, ocorre quando empresas afundadas na complexidade e burocracia também enfrentam ameaças externas, como o risco de se tornarem obsoletas, uma nova tecnologia concorrente ou um modelo de negócios revolucionário. Essa tempestade pede uma resposta drástica e imediata sobre o risco de extinção completa de toda a organização. Pode ocorrer em qualquer ponto do ciclo de vida do negócio, porém é mais comum em incumbentes estabelecidas, que sofrem ameaças de novas insurgentes. É repentina, difícil de reverter e geralmente exige uma mudança radical no core business. Para reverter a queda livre, existe um conjunto de seis medidas urgentes e extremamente necessárias. 1. Substituir completamente a equipe. Isso inclui diretoria, CEO e lideranças. É importante, pois esse novo time vai enxergar os erros cometidos pelos que saíram, renovando as energias e eliminando vícios. 2. Focar no carro-chefe. É importante se desfazer de operações que não sejam o carro-chefe e concentrar todas as energias no que a empresa faz de melhor. 3. Redefinir a insurgência. Sem a renovação ou reafirmação da missão e propósitos, nenhuma medida surtirá efeito. 4. Refundar a empresa da porta para dentro. Às vezes é necessário até adotar um novo nome e marca para gerar um senso de renovação para funcionários e clientes. 5. Investir pesado numa capacidade central. Quando o modelo de negócios é alterado, pode surgir a necessidade de investir em novas capacidades, infraestrutura, pessoas, técnicas, etc. 6. Fechar o capital da empresa. É uma medida drástica, mas às vezes necessária. Faz com que se ganhe tempo para pensar a longo prazo, já que não há mais a obrigação de se prestar contas a acionistas, que geralmente visam lucros para ontem. A boa notícia é que as três crises, apesar de muito comuns, podem ser enfrentadas. Empresas que superam essas turbulências geralmente conseguem gerar grande valor e alcançam um crescimento muito superior ao passado, transformando a crise numa incrível oportunidade. Qualquer um pode desenvolver a mentalidade do fundador, CEOs, gestores, analistas, empresas pequenas e grandes. A sobrevivência de todos depende disso. Até mais e sucesso! Legenda Adriana Zanotto